Aniversário de casamento é um problema, principalmente quando o casamento está com problemas. Quem disse? A minha mãe. Mandou parabéns. Não é com papola que faz óbvio? É. Faz sentido, realmente. Porque oito anos de casamento deixa a pessoa maluca? Não. Porque sou um alucinado pra ficar tanto tempo casado. Sete anos atrás foram as bodas de papel. O que é? O que é? Vem. Ai, que curioso. Que curioso. Vem, vem. Pronto. Pode abrir? Pode abrir os olhos. Tcharam! Pra comemorar nossas bodas de papel, tudo aqui é de papel. Olha só. O prato é de papel. O copo é de papel. Olha as flores, olha as flores, ó. De papel. Tá vendo? Aqui, guardanapo de papel. Tudo aqui, toalha de mesa de papel. Vinho de caixinha. Eu só não consegui achar mesmo se foram os talheres de papel, então eu acabei produzindo eu mesmo no papelão. Olha só. Olha que graça, olha aqui. Olha a concha. Olha a concha. Hã? Nossa, super criativo, Aguinaldo. Adorei. Karen, nem tanto. Mas Aguinaldo sempre adorou comemorar os aniversários deles. Ai, se você quiser eu posso pegar a talher de verdade. Não precisa ser tudo, tudo de papel. Não, não. Imagina, tá ótimo assim. É, tá ótimo. Eu acho que talvez seja melhor pegar a talher de verdade. Tá. Tá bom. Eu pego, né? É que ideia idiota. Oi? Não, anedota. Sabe o que é? Lembrei de uma anedota. Ah, qual? Me conta. É assim, a Maria, né? A Maria, ela estava assim, escondidinha num cantinho. Aí o Manuel, né? O Manuel, ele chegou para ela e perguntou. Ô Maria, por que estás aí escondida? Aí, aí ela respondeu. Ela respondeu assim, é, por que tu não me procuras mais? Acabou. É muito bom. Por que tu, por que tu não me procuras mais? Eu esqueci de avisar que a mesa era feita de caixa de papelão. Legal. Um ano depois, foram as botas de algodão. Ah, mas o que que é? Deixa eu ver logo. Calma, calma aqui, esquerda. Calma. Deixa eu ver, Guinaldo. O que que é? Pronto. Pode abrir os olhos. Toalha de mesa, guardanapo, 100% algodão. E a comida? Algodão doce. De sobremesa, né? Não, é prato principal. Ué, então o que é que é esse cheiro? Essa é a tentativa do prato principal, mas não deu certo, não. Eu tentei cozinhar a única coisa que tem semelhança com algodão. O que? É uma ideia idiota. Já me arrependi completamente, não vale a pena, não. Comida que tem semelhança com algodão? Um ano depois, foram as botas de couro. Ai, não, Guinaldo, o que que você preparou dessa vez? Confia. Ai, olha lá, o que que você preparou? Pronto, pode abrir os olhos e para comemorar nossas bodas de couro, vamos ter um jantar dançante com incríveis roupas de couro. Ninguém pode negar que o Aguinaldo se esforça, mesmo com essa roupa apertada. Um ano depois, foram as bodas de frutas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Você vai gostar, você vai... Pronto. Pode abrir os olhos. Nossas bodas de frutas. Ai, que lindo. Você que fez? É, eu que fiz. Eu não bebi, era até deixado desde manhã cedo aí. Mas ó, sente o aroma, sente o aroma, olha. Olha o perfume das frutas. Um ano depois, foram as bodas de ferro. Precisa mais desse negócio. Pronto. Pode abrir os olhos. Para comemorar nosso jantar de bodas de ferro, todas as comidas foram cozinhadas em panela de ferro. E todas são ricas em ferro. Feijão, brócolis, espinafre, beterraba e couve. Ah, tá que feio uma ideia sem nenhum perigo, né? Nenhum perigo? Feijão, brócolis, espinafre, beterraba e couve. Tudo balançando dentro da sua barriga. No final, foram as bodas de gases. Um ano depois, foram as bodas de lã. E no ano passado, foram as bodas de lã. E aí, gostou do meu carneiro ao curry? Hum! Achei meio pesado assim pro verão, mas... Tá... Hum! Tá? Tá saboroso. Caprichei no curry. Eu adoro falar curry. Ah, dá pra ligar o ar-condicionado? Hum! Já tá ligado. No máximo. No máximo? Hum! Ai, pode tirar o suéter então? Ah, não, cara. E pede toda graça, né? Ai, Aguinaldo, tô morrendo de calor. Tá bom, se quer tirar, você tira. Mas eu não vou tirar o meu. Agora só se faz uma vez na vida a bodas de lã. Precisa ter alguma coisa? Pronto, botei. Ah, não. Se é um sacrifício, então pode tirar. Ai, Aguinaldo, você quer ou não quer que eu fique de suéter? Não. Pra mim, ó. É que faz. Ai, ufa! Se corta todo clima, eu corto. Olha você! Olha você! Olha o grande! E hoje, vocês já sabem, bodas de papoula. Não que eu queira, mas assim, só pra eu me programar, você não tá pensando em fazer um jantar comemorativo hoje, tá? Eu não acho que haja clima. Ah, não. Porque eu também não. Aí eu pensei em fazer uma festinha, convidar uns amigos pra ver se a gente reverte o clima. Aguinaldo, se você quisesse reverter o clima, você me dava um presente de categoria. Tipo o quê? Tipo caro. Tipo caro quanto? Caro, caro, né, Aguinaldo? Na casa dos patos dígitos? Não, na casa dos patos dígitos, Aguinaldo. Deixa pra lá. Agora eu quero te dar um presente de categoria. Não, eu não quero não. Obrigada. Quero sim. Aguinaldo, você me dá um presente e vou jogar pela janela, tá? É? Mesmo se for um... Então no quê? Não pode ser. Ah, fala, por favor. Segredo. Aguinaldo, se eu passar o dia todo me remoendo, tentando adivinhar o presente que você vai me dar, se chegar na hora for uma porcaria, você tá ferrado na minha mão, hein? É... Se eu fosse um locutor de trailer, eu diria... Essa boda vai dar bode. Ah! 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 Se você quer brigar, e acha que por isso estou sofrendo, que se enganou, meu bem, pode vir gente que eu estou perdendo. Ah! 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 Hoje, Aguinaldo faz oito anos de casado. Hoje, a cara estamos fazendo bodas de papola. Bodas de papola. O que significa bodas de papola? Ué, eu estou doido pra pola pra fora de casa. Mas eu não entendi. Eu fiz um trocadilho. Trocadilho? Nós somos proibidos de fazer trocadilho no Peru. Proibidos pelo governo. Não podemos fazer nem trocadilho, nem café solúvel. Não pode fazer café solúvel? Solamente no coador. Por quê? Porque no coador é mais forte. Entra. Posso? De pé. Se você fosse ganhar um presente de categoria, o que você gostaria de ganhar? Senta, Guinaldo. Você lembrou? De quê? Hoje a gente faz seis meses. Seis meses de quê? De caso. Não, nós não temos um caso. Nós temos um caso. Não, nós não temos um caso. Nós transamos uma vez atrás da porta. E daí? Isso é um caso? Não, isso não é um caso. Pra ser um caso tem que transar pelo menos uma vez por semana. Quem disse? Nete, todo mundo sabe. O que é um caso? É? O que é um caso? Então a gente tem o quê? É um trelelê. Um trelelê? Um trelelê. E o meu presente vai ser de quê? De seis meses de trelelismo? Não, não é pra você não. É pra cara. Pra Karen, Aguinaldo. É, a gente tá fazendo hoje oito anos de casada. Dane-se. Se eu tiver que escolher um presente pra Karen, ele vai sair de dentro da bunda de um cachorro. Por quê? Porque nós temos um caso, Aguinaldo. Um trelelê. Sai daqui, Aguinaldo. Sai daqui agora. Você some, eu sou nervosa. Sai daqui. Sai daqui. Cessa, eu imagino então que eu não deva te convidar pra festinha que a gente vai fazer lá em casa pra comemorar o aniversário, né? Espera. Pelo contrário. Será um prazer. Aguinaldo não sabe, mas a Nett tem uma longa tradição de armar barracos em festas. Já colocou fogo numa noiva. Já apareceu pelada num batizado. Já se rasgou toda numa formatura. Hoje eu faço oito anos de casada. Meus péssimas. E o Aguinaldo resolveu dar uma festa. Vou de luto. Não, eu preciso de você pra me animar. Sou super deprimida. Pinta o cabelo. Quando eu estou deprimida, eu mudo a cor do cabelo. E fico super animada de novo. Karen gostou do conselho e foi ao cabeleireiro. Ah, eu quero mudar, sabe? Dar uma mudada. Mudar a cor? Ah, mudar a cor, mudar o corte. Mudar tudo, mudar mesmo. E que tal um permanente? Ah, permanente? Não sei. Olha, permanente é tudo. Você não vai se arrepender. É? Tá. Olha isso. Parece uma nega maluca, né? Nenhuma nega maluca. Seria maluca de fazer isso que você fez. Ai, que me empolguei. A Biba Cabeleireira sugeriu um permanente. Permanente? É que nem sexo na areia da praia. Você faz a empolgação e depois se arrepende pro resto da vida. Tá tão horrível assim? Tá betonho. Parece um pesadelo do Michael Jackson. Você vai traumatizar as crianças. Ah, mas pelo menos me rejuvenesceu, não rejuvenesceu? Me rejuvenesceu? Você está nos anos 70. E agora, Cineira? Eu não posso nem me esconder. O Aguinaldo inventou de fazer essa festa aí. Oi, bom dia. Vocês têm papo? Nossa senhora, é a décima loja que eu ligo e ninguém tem papola. Ah, papola não se cultiva aqui no Brasil. Sei. Se cultiva onde? Afeganistão? E Peru? São papolas peruanas. Sim. Papolas silvestres peruanas legítimas. Me vende. Quanto é que você quer pelo Jal? Se eu não vendo minhas papolas, principalmente para alguém que não me convida para as suas festas. Eu ia te convidar, Della Vega. Eu só não tinha, foi a oportunidade. Vai na minha festa. Você não gosta de mim, Aguinaldo? Claro que eu gosto de você. Della Vega, você mora aqui. Você pode perguntar para qualquer um aqui. Pergunta para o... Eu adoro você, Della Vega. Eu juro por Deus, você é meu peruano favorito. Jura? Juro? Quantos peruanas você conhece? Muitos. Não tenho muitas relações no Peru. Cascateiro. Eu juro pela minha mãe mortinha. Se tem um lugar onde eu tenho relação, é no Peru. Você tem relações com o Peru? Tenho. Então tá, 300 reales. 300? A pola silvestre esperou a nossa chique. Tá bom. Silvestre, né? Deve ficar mais caro por causa disso. Vai ter 100, 200, 300. Vai ser o presente caro que a Karen me pediu. Bueno, não pode tomar sol. Também não pode tomar chuva. E também não pode tomar viento. Tem que regar de 15 em 15 minutos. 20 mililitros de água, somente e não mais. 15 em 15 minutos, 20 mililitros. A coisa mais importante. Jamais molhar as flores diretamente. Se não é morte, é certo. Sim, se molhar as flores, elas morrem. Não, não, não. Você morre. Maldição da pola silvestre. Quem molha as flores, morre de dores. Pega. Dá licença. Por falar em dores, imaginem a reação da Karen quando ela souber que o presente de categoria dela é um jarro de flores. Uma mistura de Tony Tornado dançando BR-3 com um pato sendo esgoelado. Tem homem que não entende nada mesmo de mulher. É a maldição do Aguinaldo. Aguinaldo e Karen estão fazendo oito anos de casados. E eu não apostaria nos nove. Tony, cheguei. O que? Uma festa vai ser brega? Não. Não? Então por que você está com essa peruca ridícula? Não é peruca, é meu cabelo. Eu sei que está horrível, já me arrependi. Não, não está horrível. Está... Está... Diferente. Opa sua, né, Aguinaldo? Fiquei deprimida com a droga desse aniversário e quis mudar de cara. Pior que a cara está igualzinha, né? Não quero mais falar sobre isso. Estou contando com o meu presente de aniversário de casamento para melhorar meu astral. O que é isso? Que flores são essas? Papolas. Para você. Elas nossas bodas de papola. Não vai me dizer que meu presente de aniversário é esse vaso de flores que eu quebro esse vaso na sua cabeça, hein, Aguinaldo? Não. Claro que não. Você me pediu um presente de categoria, eu ia te dar um vaso de flores. Ah, bom. Cadê, então? O quê? Meu presente. Surpresa. Quero te dar no meio da festa, na frente dos convidados. Ai, boa. Se as mulheres todas vão ficar morrendo de inveja. Vou esquentar os salgadinhos, que os convidados já devem estar chegando. Foi o devôo de cassarolê. Oi. Oi, cheguei cedo demais. Não, não. A festa já está rolando. Traz presente? Aham. Puxa, não precisava. Não é para você. É para Karen. É para Karen? Isso aqui é gentil. Mas não é nada muito caro, não é? Na verdade é, porque é importado. Eu vou guardar lá dentro, junto com os outros presentes. Por favor, entra. Por favor, não me mate. Não, não ia, não. Mas gostei da ideia. Karen, o que você fez com o seu cabelo? Destruí. Cheguei no cabeleireiro e falei, destrói. É o estilo cagada total. Cadê o Agnaldo, hein? Agnaldo? Oi. Oi. O forno não está acendendo. Eu também faço a menor ideia de como você acende um forno. Mas e agora? Sem forno não tem salgadinho. Sem salgadinho não tem festa. Não, não. Sem música é que não tem festa. Eu quero mocotó. 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 Parece que a coisa está animada, hein? Ei. Nenhum comentário sobre o meu cabelo. Eu sei que está horrível. Foi uma burrada. Não tem jeito. Eu quero esquecer, tá? A gente trouxe vinho. Essa aqui é esposa de papola. Eu trouxe esse licor de papola. Caceiro lexite no do Peru. Inclusive minha vovocita toma todo dia um copito desse licor. Está com 105 anos. 105 anos? Totalmente lúcida? Não. Totalmente alucinada. Ela está viva, não é vivinha. Alguém sabe acender forno? Estamos com problemas. Deixa comigo. Queria, Isnaldo. Está lá na cozinha tentando. Foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Você sabe acender forno? Já não tenho ideia. A menor ideia de como acender isso. Eu também não estou conseguindo. Está saindo gás. Estou sentindo o cheiro. Por que você tem que servir frio? Esse salgadinho é muito mais gostoso. Frio é gostoso? É uma delícia. Ah, delicioso. Eu também não vejo problema em servir salgadinho frio não. É que nem pizza fria. Feijoada fria. E está calor, né? Está calor, né? Está calor. Vamos provar esse licor que o Della Vega trouxe, que parece que rejuvenesce. É que a garrafa está sem rótulo. Ah, tudo bem. Ó, ao amor. Espera aí. Ao sexo. Ao sexo com amor. Ao amor com sexo. Cacete! Cacilda! Cacilda com cacete! Cacete com cacilda! 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 Isso é bom demais! Eu nunca fiquei tão louca na minha vida. É que é feio, uma notícia boa. E aí, olha os sagaritos! Cacadinhos! Olha aí, os sagaritos! Cacilda! Cacilda e croquete! Gente, não é bom beber licor de papola desse tomago vazio, porque quando ele dá alucinação, isso nem? Ai, que amor! Oi, tudo bem? Hã? Meu nome? Meu nome é Anete. Prazer. Gente, a minha coxinha tá viva! A minha coxinha tá fria! A minha coxinha tá quente! Aguinaldo, eu falei pra você esquentar os salgadinhos que eu tava... Por que você trouxe sem esquentar? Não, mas... Então eu consegui acender o forno. Hum, mas eu tava congelando. Eu estava frio. Tadinho. Não, mas isso eu não sabia, não. E você disse que era gostoso. Eu já disse nada, eu não gosto de desagaria frio. Dá licença, gente. Eu vou esquentar. Tá, já vou. Eu fico com você. Eu vou esquentar. Se a família foi embora, não chora. Eu vou ficar com você. Eu converso com você festa toda. Você não vai se sentir sozinha. Tá, eu prometo. Não, o meu pai também não fala comigo há muito tempo. Pra que que serve ter um homem na casa se todo trabalho pesado fica pra mim? Por isso que as mulheres estão virando sapatão. Por praticidade. Tchau, amores. Ah, finalmente consegui. É o que eu sempre digo. Não vale a pena esquentar a cabeça dessas coisas. Foi assim que começaram os problemas do Michael Jackson. Hum, eu gosto da musicalidade da palavra em português. É muito bom, por exemplo, assim. Bacalhau, eu gosto. Assim, buchada, isso na fala. Que tal? Tô falando com você. Tá indo aonde, meu maluco? Ah, tá indo aonde? Tô meio doido. O rapaz tá sentando no meu amigo. Hum, hum. Bateu no canalico. Mira, dientes sensíveis absorvem mais rápido o licor na corrente sanguínea. Você vai ficar doidão igual aquela galinha ali. Mas será que dá alucinação mesmo? Porque em mim não tá acontecendo rigorosamente nada. Já tá esquentando. Daqui a pouco tá pronto. Trouxe uns amendoizinhos, quer? Cheguei. Gente, que cheiro de queimada é esse? Tão sentindo? Será que os salgadinhos estão queimando? Gente, eu tô tão doida. Eu achei que o cabelo dela tava pegando fogo. Ih, eu também. Eu também. Maneiro. Gente, ele tá tendo uma alucinação coletiva. Maneiro. Não é uma alucinação coletiva? Ah, não. O cabelo dela tá pegando fogo. Eu não entendi. Seu cabelo, cara. Ah, eu sei que tá horrível. Todo mundo já sabe. Mas eu não quero falar nesse assunto. Eu já disse. Não, não é que ele tá horrível. É que seu cabelo... Ele tá horrível. Mais que horrível. Mais que mais que horrível. Eu já entendi. Se eu pudesse, eu tacava fogo nesse cabelo. É isso. É isso. Seu cabelo, cara. Ele tá pegando fogo. Seu cabelo tá pegando fogo. Água. Hoje é que é água. Não, água não. Vai estragar meu permanente. Tem estendor de incêndio no corredor. Nossa, isso é a última a chegar pra causar sensação. Vamos. 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 Pega. A gente vê se a festa tá bombando pela quantidade de gente. E tá indo embora. Não mexe, não mexe, não mexe. Tem duas coisas a declarar. Eu estou bem. O fogo não atingiu meu couro cabeludo. E cabelo cresce de novo. Segunda coisa. Eu quero meu presente. Eu vou pegar. Pronto. Tá aqui, olha. Foi um presente escolhido com muito, muito amor. E foi comprado com a ajuda da minha chefa, Anette, que foi até a loja pra comprar. O presente é caro, é importado, e você vai amar. Infelizmente, não há essa possibilidade. O presente é caro, é importado e é uma brincadeirinha sem graça da Anette. O que é isso, Aguinaldo? O vidro de um perfume. Eles fazem esse formato fálico assim que você sabe, né? Esses perfumes, eles vivem de apelo sexual. Ele vibra desse jeito por causa da vaporização. Que vaporização? A vaporização é um método ultramoderno que eles usam. Eles vaporizam o perfume dentro da embalagem antes de borrifar. Ih, esse aqui tá com defeito? Tá, tá. Menino. Eu vou lá trocar. Vou trocar por um que funcione. Não, com certeza. Pode trocar por um perfume melhor, mais caro. Pode exigir um de categoria. Vai lá, pode trocar por isso. Eu vou fazer isso agora. Eu vou na loja. Eu vou esculhambar com essa gente. Esculhambar. Absurdo. Pode ir lá. Esculhambi, esculhambi. Esculhambi, esculhambi. Ué, já tô indo. Valeu. Ah, não. Ui, me deu um sono louco de repente. Bora, Delgado. Bom, parabéns. Pelas bodas. Quem tá afim de brincar de mímica? Se você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo E se enganou, meu bem, pode vir bem-se que eu estou perdendo Pode tirar o seu time de canto O meu coração é do tamanho de um trem E quase a você Apanhei mais de cem Pode vir bem-se que eu estou perfeito Oh!